Nós estamos no S3 aqui, a polícia está no local, o cara foi esfaqueado, o pescoço, mas não quer atendimento, a gente não pode obrigar ele. O cara não quer atendimento, a gente já tentou, ele veio para cima da equipe, pedindo para ir para casa, antes de ir para casa a gente não pode levar. A gente está preparado, mas não quer ir.